Carol, eu passei no começo do ano por uma dor de cabeça bem forte também, né? Não tô de maneira alguma comparando com a tua, mas eu fui descobrir que era por causa do remédio de depressão que eu tinha tomado e tinha como efeito colateral, como chama, bruxismo, forte, então isso pressionava. Teve gerando uma cefaleia, ele tensionava. Exatamente, exatamente. E aí era uma dor, pra mim, muito forte, me atrapalhava o trabalho, porque eu tô todo dia aqui entrevistando pessoas, então a minha dor, a minha dor sendo infinitamente menor que a sua, eu consigo, assim, de leve imaginar o que você tá passando, porque você fica irritado, as coisas demoram pra acontecer, qualquer coisa te irrita, e eu não consigo imaginar como que é ter uma dor vezes mil em relação a essa. Eu tinha uma dor pequena e que me atrapalhava muito o trabalho, e você, como disse, é difícil fazer as tarefas diárias, né? Qualquer coisa vira um trabalho muito difícil de fazer. Então, como foi essa decisão de, eu tenho uma dor, eu não consigo conviver com ela, e como é essa dor, como é essa decisão de, eu não tenho as esperanças, ou eu não sei o que fazer, de onde veio essa decisão da eutanásia, ou foi uma, ou foi, é tipo, eu quero terminar com essa dor logo, eu não consigo imaginar, Carol, e as pessoas que estão assistindo a gente também, talvez te julguem, eu posso fazer qualquer tipo de julgamento e ninguém tá na tua pele. Então, tenta explicar pra gente essa decisão, que é uma decisão limite, né? É uma decisão difícil e que a maioria das pessoas não consegue entender. Bom, eu sempre vi a eutanásia de uma forma muito natural, de uma forma muito humanizada, de poupar o animal, uma pessoa do sofrimento. Porque eu cresci com pais veterinários e eu sempre vi a eutanásia sendo feita em animais. Pra aqueles animais que tinham uma doença crônica, incurável, pra aqueles animais que estavam em sofrimento intenso. Então, a eutanásia é uma forma de poupá-los desse sofrimento, de dar um fim digno pra aquela vida, né? Pra aquele animal ter pelo menos um segundo de paz e uma morte em dolor. Então, foi assim que a ideia da eutanásia foi surgindo na minha cabeça. Eu sempre tive essa visão muito clara, muito humanizada da eutanásia. E quando eu me dei conta, eu comecei a olhar por fora, assim, como se eu estivesse de fora. E a minha vida, ela era inteira, inteiramente comandada pela doença. Quando eu percebi que eu não conseguia fazer mais nada da minha vida sem ter uma dor. E a minha doença realmente tomou conta de mim, eu virei refém dela. Eu bati o martelo e falei, não, eu quero eutanásia, ninguém merece conviver com isso. Eu não quero sentir dor o resto da minha vida. Eu tô realmente cansada. Então, foi um momento que eu já tava exausta. A decisão da eutanásia foi uma decisão que eu tomei internamente já há alguns anos. Já faz bastante tempo. Mas eu só consegui externalizar agora. E imagino que você... A primeira pessoa que você deve ter falado foi teu marido. Como que foi essa... Como foi essa conversa? Então, foi uma conversa muito tranquila. Foi leve. Na verdade, foi gradual. Foi aos poucos. Com o tempo, convivendo com a dor, eu frequentemente falava pra ele, Nossa, eu quero morrer. Eu não aguento mais. Eu quero que tudo acabe. Eu preciso que tudo acabe. Eu quero morrer. Eu vou me matar. Durante as crises, eu... Duas vezes durante as crises, eu tentei suicídio pelo grau da dor, pela intensidade da dor. Eu tentei suicídio. Então, ele já era uma decisão que ele já previa. Ele já tinha como prever baseado em todo o histórico que eu falava pra ele e todo o meu histórico convivendo com essa questão de querer me matar. E aí, quando eu conversei com ele, eu falei, olha, realmente, eu quero fazer eutanásia. Eu acho que é um fim digno. É uma morte digna. Eu não quero sentir dor pra morrer. Porque se a gente tenta o suicídio em casa, a gente vai sentir dor. É impossível não sentir, pelo menos, alguma coisa. E eu não quero mais sentir nem um minuto de dor. Nem essa dor que eu sinto e nem outra pra tentar tirar minha vida. Então, eu quero fazer isso de uma forma digna e um dolor. Foi aí que eu comecei a cogitar eutanásia. Pra ele, né? Que eu expliquei pra ele como funcionava. Ele compreendeu muito no início. Ele falou que realmente fazia sentido o que eu pensava. E realmente a eutanásia seria uma boa saída pra mim. Mas ele deixou claro que não queria que eu fizesse. E tua filha? Você chegou a conversar com ela sobre isso logo no começo? Como que foi? Cheguei a conversar com ela depois de muito tempo. Que eu já tinha tomado a decisão internamente. Eu conversei com ela esse ano sobre isso. Comecei conversando assim. O que você acha de uma pessoa que tem uma dor muito forte e quer morrer por isso? Tanto que é um vídeo meu que eu faço com ela no TikTok respondendo a essa pergunta. E ela fala que pra pessoa querer morrer por causa de uma dor é porque realmente a dor é muito insuportável. Então, ela tem uma consciência sobre isso. Ela sabe que a eutanásia é um método de misericórdia, né? É uma forma de misericórdia por aquela vida. Por aquele sofrimento. E ela entendeu. Mas tem momentos que ela fala que eu não deveria deixar ela. Que eu tô pensando só em mim. Não tô pensando nela. Então, ela ainda é muito confusa com tudo isso. Fica muito confuso pra ela. Véi, na moral. Não dependo mais disso aqui, não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês. E ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro. Mais de 63 mil reais. Cinco anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais. Eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe. Eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos. 160 mil. E tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei. Todos os erros que eu cometi. Tudo o que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição. Antes que seja tarde demais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho